Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Neste vídeo você terá as principais informações do reprodutor da raça Gir, Laredo. E já te peço um joinha para a gente começar e fortalecer o canal. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Laredo WLF nasceu no dia 1º de setembro de 2017. Registro WLF 388. Laredo WLF 288. Registro WLF 248. Laredo WLF 248. Registro WLF 248. representado William Luiz Ferreti, da Fazenda Pai João da Boa Vista, de Atibaia, Estado de São Paulo, Brasil. Reprodutor de excelente conformação. Possui pelagem vermelha na sua totalidade. com excelente estrutura corporal, bons aprumos, abertura de peito ampla, extraordinária capacidade digestória e respiratória, caracterização racial impecável. Perfil de crânio ultraconvexo, sem goteira na marrafa, saída de chifres na linha dos olhos, orelhas compridas, encartuchadas e gavionadas na ponta, boca e espelho nasal largos, com narinas dilatadas. Pescoço refinado, com bons ligamentos, colpim volumoso, bom perímetro torácico, com linha de dorso lombar forte e plana, ótimo quadrante de garupa, sendo nivelado ao dorso, musculatura bem distribuída, costelas angulosas e bem separadas, e longas, aparelho reprodutivo, bem equilibrado. Pesou 994 quilos aos 67 meses, de acordo com a ABCZ. O seu pedigree é composto por grandes nomes da raça G, animais oriundos dos criatórios, café velho do Bi, cachoeira do IC, fazenda americana de Z e de Sabe, e um toque da esmeralda, de Omar Carvalho, gireva, de Corvelo e da São João, todos com grande destaque para peso e raça. Laredo foi reservado campeão na Expozebu de 2022 e grande campeão na Expozebu de 2023. As suas filhas são top em racial e conformação. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.